E aí Tem mais um vindo aí Derrubado Vai ter um último que eu não sei onde ele tá Aí tá bom, tá bom, tá bom Nossa, esse sniper é muito ruim, tadinha Não sei lá Derrubei um Esse aí tomou branco Derrubei esse aí Aqui foi três, só tem mais um, tá lá no outro lado Entendeu aí, tem um mais atrás, tem um mais atrás Derrubei um Foi, foi, foi Sem azul, só finalizar Derrubado Bora, bora, bora Sem azul Derrubado Finalizei Gente, ainda tem cara aqui na setinha, viu Eu derrubei um lá embaixo pra finalizar ele Aí Calma aí, calma aí Boa, boa Boa Esconde aí, esconde aí, esconde aí Fica aí, fiquei nesse lugar Derrubei um Aqui, guys Já era, já era Ah, eles vão posicionar aqui, guys Derrubei um no outro prédio Aqui, ó Morei Aqui, ó Fica aqui, ó Nossa, esse cara tá sem vida, velho Esse aqui, ó Foi, 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 foi Não, aqui, ó Não, pô, não, pô É gosto do bem, é gosto do bem Derrubou de cima O coisinho vai dropar Derrubado Ô irmão Porra Vocês chegaram a ver essa façanha Seu Gente, o que que tá acontecendo? Irmão Derrubei um Derrubado, lá no vermelho, ó Derrubado Derrubado Derrubado, lá no vermelho